Nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma bem simples e rápida pra você estar criando pop-ups no seu site utilizando apenas o Elementor gratuito. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites. E antes de mais nada eu peço que você deixe o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse tutorial vai te ajudar. Cada like que o vídeo ganha me ajuda muito, faz muita diferença pra mim. Então eu espero o seu like aí e sem muita enrolação, vamos continuar aqui com o nosso vídeo, beleza? Beleza pessoal, olha só então. Esse aqui é um site fictício que eu criei em outra aula aqui do canal. E ele é um site totalmente feito com o Elementor gratuito. Olha, tem várias funções legais e eu não utilizei nada de Elementor Pro. Inclusive se você quiser aprender a fazer esse site do zero, o link vai estar na descrição e no card do vídeo, tá? E o que eu vou fazer agora nele aqui? Eu vou fazer abrir um pop-up aqui, ó. E a gente vai fazer isso também, seguindo aí a utilização do Elementor gratuito, beleza? Como que a gente vai fazer isso então? Eu vou vir aqui no meu painel do WordPress. Pode ver que eu não estou utilizando o Elementor Pro. Deixa eu só vir aqui em plugins instalados pra você ver, ó. Tem só esses plugins aqui. Eu vou vir aqui em modelos, modelos salvos e a gente vai adicionar o modelo que posteriormente a gente vai inserir como pop-up. Então eu vou vir aqui em adicionar novo. E pessoal, antes de continuar aqui com o nosso tutorial, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo. Esse aqui basicamente é o link do meu pack de landing pages, que é um pacote aí com mais de 40 landing pages prontas, que eu mesmo desenvolvi todas no Elementor, tá? Então você pode estar usando qualquer uma dessas landing pages aqui, importando aí no seu Elementor, editando e publicando do jeito que você quiser, tá? O link tá na descrição. Eu disponibilizo esse pack aqui por um preço simbólico. Você terá todo o suporte necessário aí e também atualizações vitalícias, beleza? Então caso for do seu interesse, o link está na descrição. Sem muita enrolação, vamos continuar aqui com o nosso tutorial, beleza? Aqui em escolha o tipo de modelo, eu vou colocar aqui sessão. E aqui vamos mudar o nome para o modelo, vou colocar aula pop-up. Só para ilustrar mesmo, tá? Você vai vir aqui em criar modelo e vai criar normalmente aí o modelo do seu pop-up. Enfim, se você quer colocar um vídeo, um texto, um botão, uma rede social, uma foto, o que você quiser, beleza? Ó, você desconsidera esse cabeçalho aqui, que é o cabeçalho do meu site. Esse título aqui você desconsidera também. E esse rodapé que você desconsidera também. Você só vai fazer a criação do pop-up aqui, onde tem o maisinho, ó, e os elementos, tá? Vou clicar no maisinho aqui. Vou adicionar um container. Então, ou você adiciona um container aí, ou se você estiver ainda utilizando a estrutura de seções aí do elemento, você adiciona uma seção. Vou vir aqui, ó, em estilo. Aqui, então, você coloca normalmente uma cor que você quer colocar, né? Que essa cor vai aparecer aí no seu pop-up. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma imagem de fundo. Vou pegar aqui no meu WordPress, ó, qual que é a imagem mesmo. Só vou ajustar aqui a imagem, deixar o empreenchimento completo, assim. E deixar ela centralizar, tá? Beleza. Colocar aqui também uma sobreposição de fundo. Na cor preta. Assim, beleza. O que que eu vou fazer agora? Vou adicionar um título. Ó, vamos só colocar aqui numa cor branca. Posso adicionar aqui uma descrição também. Colocar na cor branca pra dar contraste aí com o fundo, que é mais escuro, né? Posso adicionar aqui também um botão, tá? Como eu falei, só pra ilustrar, você monta o pop-up aí do seu jeito, tá? Vamos só ajustar aqui essa tipografia. Decoração nenhum. A cor aqui, vou deixar esse tom mesmo. E a cor do texto aqui, um preto. Tá, beleza. Enfim, vou vir aqui no container. Assim. Vou vir avançado. E aqui vou regular os espaçamentos, ó. Então, quero um C em superior e um C em inferior. E também vou deixar aqui um 20 na direita e um 20 na esquerda, tá? Enfim, você configura da maneira que você quiser aí o seu pop-up, né? Que na verdade é só um modelo, mas daqui a pouquinho já vai virar pop-up. Vou clicar em publicar aqui. E beleza, ó. Vou voltar aqui no meu WP de mim. Vou vir aqui em modelos. Modelos salvos. E está aqui, então, o nosso pop-up aí que a gente acabou de criar. Vou clicar em ver aqui só pra mostrar. Ó, enfim, está aqui o pop-up, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou voltar aqui no meu painel WordPress. Vou vir em plugins. Vou adicionar um novo plugin aqui. Vou pesquisar por Elementor. Só que não é o Elementor que a gente vai instalar, porque ele já está instalado. Eu vou vir mais pra baixo aqui. E o plugin que a gente vai instalar é esse aqui, ó. Premium Addons for Elementor. Basicamente, esse plugin aqui, ele adiciona várias funções legais para o nosso Elementor gratuito, tá? Tanto para o gratuito quanto para a versão Pro, tá? Só que daí é legal que a gente, utilizando só o Elementor gratuito, a gente já consegue transformar ele aí e adicionar várias coisas legais. Então, eu vou clicar aqui em instalar e vou clicar também em ativar esse plugin. Beleza, plugin instalado e ativo. O que você vai fazer agora? Você vai abrir a página lá do seu site, no Elementor, que você quer que apareça o pop-up. E nesse caso, eu quero que o pop-up apareça aqui na home, ó, na página principal do meu site. Então, você vem aqui em todas as páginas, escolhe a página que você quer e clica em editar com o Elementor. Aí, vai carregar o editor do Elementor aqui. Vamos aguardar um pouquinho. E beleza, aqui já carregou o editor do Elementor, tá? Aqui na esquerda, então, a gente tem os elementos aqui que a gente consegue adicionar. Só vou fechar aqui, ó, o básico, o Pro, o geral. Vou vir um pouquinho mais para baixo aqui. Assim, você vai ver que vai aparecer essa opção aqui, ó, Premium Addons, tá? Então, você vai vir mais para baixo aqui. Ó, e pode ver que ele tem várias funcionalidades aí novas ao Elementor. E a gente vai estar arrastando aqui para a nossa página esse aqui, ó, Caixa Modal. Vou arrastar para cá, por exemplo. Ó, beleza. Aqui em Cabeçalho, eu vou deixar desativado. Aqui em Conteúdo para Exibir, eu vou deixar selecionado essa opção, Modelo do Elementor. E daí, o que eu faço agora? Aqui eu vou selecionar o modelinho que eu criei lá, ó. Então, Aula Pop-up. Tá aqui o modelinho. Vamos só clicar nele para ver. Ó, pode ver que já abriu o pop-up. Vamos só configurar agora aqui ele bonitinho, beleza? Aqui tem a opção de botão de fechar inferior, ó. Que é esse botão aqui. Eu posso deixar ativado ou desativado. Nesse caso, eu vou deixar desativado. Vamos abrir novamente aqui. Aí, ó, daí ele fecha quando a pessoa clicar fora. Aqui você seleciona a animação, então, da entrada. Várias animações aí. A duração da animação aqui, o delay. Enfim, você configura como você achar melhor, beleza? É essa outra opção aqui, então, que é a mais, digamos, útil aqui. Que é a que vai definir como que o seu pop-up vai aparecer. Então, nesse caso, ó, você pode ativar o pop-up através de um botão. Deixa eu só clicar fora. Aí, seria através desse botão aqui. Lembrando que esse botão, ó, você tem que vir aqui em estilo e personalizar esse botão. Mas, também, você consegue fazer aparecer o pop-up através de outras opções. Como, por exemplo, através de imagem, ó. Vou colocar a imagem aqui. Ó, aí quando a pessoa clica na imagem, aqui você escolhe a imagem, ó. A pessoa clicou na imagem, aparece o pop-up. Ó. Através de texto. Ó, clicou no texto, aparece o pop-up. Através de animação, no caso aqui tem que colocar uma URL. Ou, aqui nessa opção, on page load. Que seria após o carregamento da página. Então, por exemplo, após um segundo que a página carregar, como tá aqui, ó. Vai aparecer o pop-up. Ou, por exemplo, se você quer que depois de três segundos que a página carregue, aparece o pop-up. Aí, você coloca aqui o tempo em segundos, beleza? Ó, nesse caso aqui, deixei três segundos, tá? O que eu vou fazer agora? Ó, eu vim aqui em estilo. Aqui você tem algumas opções, ó. Como a cor de fundo. Posso botar um preto aqui, ó. Aqui eu posso regular a largura. Vamos colocar aqui em 800, assim. E várias outras opções aqui, então, de personalização. Feito isso, então, o que a gente faz? A gente clica em atualizar. E eu vou abrir aqui a home do meu site, né? Que é essa página que eu editei. Só pra gente ver se deu certo. Ó, já carregou. Vamos contar três segundos. E tá aí. Apareceu o pop-up. É só você personalizar, então, essa área da maneira que você bem entender, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Valeu e até a próxima.